Sei que vai acontecer Quando eu me entreguei a ti, até a fim E desfendei os mistérios do amor Dava tudo na vida para poder viver Outra vez uma noite contigo Dava tudo na vida para voltar a ter E teu corpo sentido a sentido Para-te amar E ficar perto do paraíso Para-te amar E passar outra noite contigo Sei que vai amanhecer E eu vou lembrar outra vez Tua boca, teu desejo, teu calor E quando a lua voltar Eu também volto a sonhar Com aquela noite que me enfeitiçou Quando eu me entreguei a ti, até a fim E desfendei os mistérios do amor Dava tudo na vida para poder viver Outra vez uma noite contigo Dava tudo na vida para voltar a ter O teu corpo sentido a sentido Para-te amar E ficar perto do paraíso Para-te amar E passar outra noite contigo E passar outra noite contigo Dava tudo na vida para poder viver Dava tudo na vida para poder viver Outra vez uma noite contigo Dava tudo na vida para voltar a ter O teu corpo sentido a sentido Dava tudo na vida para voltar a ter Dava tudo na vida para poder viver Dava tudo na vida para voltar a ter O teu corpo sentido a sentido E passar outra noite contigo E ficar perto do paraíso 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 Obrigado.